No segundo show da noite, o gigante foi uma atração do Bloquinho da Calô em Teresina, no Piauí. E agora com os melhores momentos. 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 Se você quiser passar mais um almoço é do de gás. 2, 1, é sensacional. O jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu estou na granada infeliz. Foi fechando minha boca, com a mamãe a curta. Essa é a decisão da dor. Desliga! Não tem decisão do pai, eu estou dançando bem. Ela não tem mais, o pai não me pede. Que vem sentando, eu estou se empurra. Que vem sentando, eu estou se empurra. A hora já chegou a ser다�avan. Deveu se empurra, eu tu te atonei. Acabra lá no pé, de quem está vai, do seu ele. Que vem sentando, eu estou se empurra. Forra assim, forra assim, forra. Só se pôr na cama Você não queria Amar a turma Só se você quer Só se pôr na cama Você não queria Agora sempre pagou pau para mulheres Ele fala Sempre te chamei Pra fazer alguma coisa Mas tu não me deu moral Não Agora que cê tá me vendo estourar Agora que eu tô de carro foda Tu vem consumindo, eu sei que é lá Parece que eu sou um idiota Tá Eu posso até te encontrar Só se fosse louva Só se pôr na cama Tu não me queria Agora tu me ama Só se pôr na cama Só se pôr na cama Só se pôr na cama Eu não me queria Eu não me queria O que posso até te encontrar Tarei com a vida Só se pôr na cama Já se pôr na cama Eu também directorsco isha-tarei com a vida Só se pôr na cama Ou ainda Eu também A CIDADE NO BRASIL